Ai, meu gato, eu vou entrar aqui, pai Tá muito cheio? Papai, vem, pai Vamos ter que comprar outra casinha Deixa eu ver aqui Vamos ver aqui na internet Outra casinha Comprei Daqui a pouco chega Ó, já tá tocando Vamos lá Vamos montar? Eu vou pegar aqui Essa pra cá e a gente monta essa Vamos rasgar Não, tá doido, pai Não, não, não rasga mais Já doido Tá doido Papai, filha, filha, tá doido Papai, filha, tá doido E aqui? Ele anda! Eu achei! Ó, onde está a dinheira? Onde está? Onde está a dinheira? É assim? Põe a dinheira aqui vai! Eu creio que é a bebê! Vamos montar! Eu quero que a dinheira bebe! Pode! O que é a dinheira bebe? Pode! Eu quero que a dinheira bebe! Eu quero que a dinheira bebe! O que é a dinheira bebe? Fica aqui! Segura para o pai! Gselho de Cláudio Já tem uma gaelia! Essa é a mijn! E a mijn! Olha, segura aqui, pai. Acabou. Segura aqui também. Não, não. Não cai, não cai, não cai. Já, já cai, ó. Já. Já. Não vai sair mais. Já, segura. Põe aqui. 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 Não vai sair mais. Aqui. 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 Ah, já vai pegar a galinha! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.